Vamos lá então, né? Sem noção. Fala, papai. Boa noite, americano de Araque e Badoé. Boa noite. Pô, eu tava esperando a Meteor 650. Aí, em novembro, o vendedor da Trife me ligou, falou que tinha que dar mil reais e que as motos chegam em fevereiro ou março. Agora a Meteor já anunciou as motos dela, a Meteor. E aí, qual que eu fico? Existe da Trife, pega a Super Meteor? Que eu prefiro uma moto custom, né? Mas, qual é a mais vantagem das duas? Em manutenção, em peça, até pra roubo mesmo, né? Mais seguro, né? Desculpa aí, meu nome é Anderson Cordeiro de Souza, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Um abraço pra galera de Nova Iguaçu aí, a galera da Baixada. E aqui da Baixada, algumas vezes. Passo toda hora por ali. Um abraço, meu irmão. Quem vai dar noção pra ele? Você vai dar primeiro? Ou eu? O que você quer falar? Pode falar primeiro. Não, não sei. Cara, você pagou lá o milão, acho que na Trife, se você desistir, você devolve o dinheiro. Isso aí tá certo. Era o que a Trife tava falando que vai devolver o dinheiro. Beleza. Tem que devolver. Tem que devolver, exatamente. Tem que devolver. Agora, cara, não sei. Manutenção, cara, problema toda marca tem. Mas eu não sei. A Trife, eu acho que... Eu não sei. Eu não sei, fiquei na dúvida agora. Agora, ele falou que prefere moto custom. A mais custom é a SuperMTO. Ele falou de roubo. Roubo. Ele não falou de furto, falou de roubo. Eu acho que a SuperMTO vai ser menos roubada que as 400 da Trife. Mas as 400 também não vai ter roubo. Muito pouco. Cara, eu acho que é o teu gosto, meu irmão. É o que você quiser. É o que você tiver afim de comprar. Lembrando que a Trife, se você tá pensando em bolso, ela tem uma diferença, né? Essa moto tá com... É aquilo que a gente falou no início da live. Previsão das duas primeiras revisões a 100 reais. A primeira com mil e pouco. Depois com 16. E revisões a cada 16 mil quilômetros. É uma coisa bem interessante. O cara que vai rodar no dia a dia, como toca. É uma coisa pra se pensar em bolso. E o pós da Trife é um pós interessante, cara. Uma linha premium. Não sei. Eu vejo algumas reclamações no pós da Holyfield. Mas eu acho que eles estavam ajustando. Não sei. O que você acha, americano? Cara, eu acho assim, ó. Se a gente tiver que falar em custos de manutenção, eu acho extremamente prematuro falar disso aí sem ter um dado na mão. Sem ter uma planilha. Sem saber quanto custa efetivamente. Quanto custa efetivamente. Tem esses dados disponíveis? Se tiver esses dados disponíveis, vamos correr atrás, vamos fazer um vídeo mostrando isso daqui a pouco. Porque nós já fizemos vídeos assim, inclusive com dados que foram levantados por outras pessoas aí que estão também na rede social. e muito bem levantados, mostrando que o custo de manutenção da Royal fala-se muito pelo cotovelo por aí e na hora que você vai botar no papel, ele não é tão alto assim. Ele costuma ser até mais barato do que outras que são famosas no Brasil aí e que vendem muita moto. Agora, se você botar na questão pessoal, eu acho que a questão pessoal é a pessoa que tem que definir. Mas você já deu alguns indícios aí de que você prefere uma moto custom do que uma moto scrambler ou uma moto clássica, que seria a speed, que seria mais voltada para a moto clássica. Se você já gosta de uma moto custom, se você tem uma moto custom disponível custando mais ou menos o mesmo preço, ou um pouco mais cara do que a speed, que está a R$ 29.990, e a outra R$ 33.990, chega no preço do modelo de entrada da Super Meteor 650, que é R$ 34.000, R$ 33.990, exatamente o mesmo preço. Se você já tem essa prerrogativa de que gosta de uma moto custom... Abraça. Será que vale a pena pegar uma moto que não é custom? É isso que eu fico pensando. Porque, assim, se você olhar em termos de qualidade, para nós brasileiros, e só para nós, não é nem qualidade, confiabilidade. Nos parece que a Triumph passa mais confiança do que uma marca indiana. Para nós. Porque essa marca indiana não esteve aqui no Brasil pelo mesmo tempo que a Triumph esteve. Mas, se você olhar pelo histórico das marcas, a gente vê que a marca indiana é até bem mais antiga do que a Triumph, e que ela tem colocado produtos que, pelo menos até hoje, se nós levarmos em consideração o tempo que ela está aqui no Brasil, que é 2017, tivemos algum problema com o produto da marca por questão de adequação ao combustível brasileiro, que foram os problemas de pré-ignição, que foram solucionados. tirando isso aí, não vimos problemas mecânicos nenhum dessa natureza de falar assim, a moto, sei lá, está quebrando toda hora. Não teve isso aí. E se teve, foi substituído. Então, eu não vejo por que não dar, talvez, um voto de confiança numa moto custom. Eu entendo a dúvida do amigo, porque ele já pagou lá. Claro que ele vai ter o dinheiro de volta, ele vai ter que ir lá no conselho, ele vai falar, demoraram, não quero mais, não der a minha grana. e partir para a Royal Field. E esse negócio de manutenção, o colega aqui, o Egon, está falando, o Egon Filho, esse negócio de manutenção a 100 prata, as duas primeiras, só valeu para as 400 primeiras. Para as outras, vai ser diferente. Aí vem o Silva Filho, eu guardo o chat para ele, os caras ficam aqui. O Silva Filho falou, atrai, liberou esse plano de 100 reais nas duas revisões para mais mil motos, para amenizar o transtorno do atraso. É uma coisa, é uma coisa para a gente ver. Cara, você já viu, Obadalê, vamos aproveitar esse gancho aqui para a gente começar a entrar em um outro assunto que eu acho que é, que a gente precisa dar uma contextualizada para jogar ele na tela. Vamos lá. De certa forma, você já percebeu que tudo sempre tem uma caixinha de surpresa? Eu acho que não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Né, cara? É impressionante. Tudo está atrelado a alguma caixinha de surpresa. É assim, ó. Eu te dou, mas no meio das entrelinhas, você vai ver que eu não estou te dando. No final, estou te cobrando de alguma forma. É, é. Tem esse lance com esse lance de montadora aqui no Brasil, né, cara? De colocar essas motos novas e tal. E não sei o que você acha disso aí.